Na Praia da Tredosa, 10 de Março de 2019, numa tarde nebulada, mas muito agradável e o mar agitado. São 16 horas e aproximadamente 15 minutos. O mar está muito bravo, mas eu gosto de ele assim. Num domingo, já um domingo de clareja, o primeiro domingo a seguir ao Campo de Naval, na Póvoa de Barzinho, norte de Portugal. Ver o mar agitado, agitado como eu sou às vezes. E o mar parece prata. Prata, prata, prata. Um ventinho agradável nestes passadiços. E aqui eu vou andando. Virada para nós, na Praia da Tredosa, a 10 de Março de 2019, sejam luzes aqui e para além do mar. Virada para nós, na Praia da Tredosa, a 10 de Março de 2019, sejam luzes aqui e para além do março de 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 março.